Sejam bem-vindos ao Abrigo 76, eu sou o Daniel. Hoje nós vamos falar sobre placas de captura. Eu tenho duas placas de captura. Uma era aquela USB e eu já fiz vídeo sobre ela aqui no canal. E agora eu cumpri uma Ezecap Camera Raw. O modelo dela é 321C. A placa é essa daqui. Você vê, ela é bem pequena. Ela tem uma entrada para microfone aqui, uma entrada USB. E aqui tem HDMI, In e Out. Como eu sei que as pessoas não assistem muito, um box de produtos como esse, eu não vou ficar aqui mostrando a caixa, porque na caixa só vem o cabo USB e ela. Então eu vou ligar e vou ligar o console e vou mostrar como configurar essa placa da maneira correta para você ter a melhor qualidade de imagem e para você ter o som dela saído perfeitamente em todas as cenas. Como eu sei que a grande maioria das pessoas querem saber como instalar esse tipo de placa, eu vou fazer um tutorial de como instalar primeiro e no final eu vou dar minha opinião sobre o uso dessa placa, sobre a qualidade dela, se ela esquenta, se ela não esquenta, se ela trava, se ela não trava, se ela realmente dá os 60fps ou não. Para adicionar essa placa no seu sistema, você vai vir em fontes, vai clicar com o botão direito, clicar em adicionar e adicionar um dispositivo de captura de vídeo. Esse dispositivo de captura de vídeo nós vamos nomeá-lo como placa de captura. Aqui eu tenho o meu dispositivo de webcam e logo embaixo tem o EZCAP GIMI LINK RAL. Como ela já está ligada no USB, ela vai dar essa imagem aqui. Pode demorar um pouco para essa imagem aparecer, é porque ela leva um tempo para iniciar. Depois você vai ver em que tipo de resolução FPS de padrão do dispositivo vai colocar em personalizado. Ela vai sumir, isso é perfeitamente normal. Você vai em resolução agora e escolhe a resolução disponível para essa placa. No caso da 321C, ela tem até 4K disponível, mas eu estou trabalhando com 1920x1080 em função do meu monitor. O FPS de saída, você pode botar aqui 60 FPS. O formato de vídeo, você vai mudar para Y ou Y2. E por que você tem que mudar para esse formato? Porque no manual informa. Como todos nós pegamos o manual e jogamos fora e não lemos, tem alguns tipos de informações importantes que nós deixamos passar. E se você não coloca esse formato de vídeo, ela vai ficar com um contraste esquisito, ela vai ficar com a nitidez um pouco exagerada. E nesse formato aqui, ela regula bem melhor. Espaço de cor, você pode deixar padrão. Faixa de cores, você pode deixar ou parcial ou completo. É uma questão de gosto. No caso do completo, ele deixa um pouco mais lavada a cor. E aí eu posso fazer uma configuração do jeito que eu quero. E agora, eu já liguei aqui o Xbox para vocês ouvirem o som do Xbox. Por enquanto, não está saindo som nenhum, porque eu não tenho nenhum dispositivo de áudio configurado. E para configurar esse dispositivo de áudio, você vai clicar aqui em Usar dispositivo de áudio personalizado. Você vai escolher aqui HDMI, Ezecap. Você já deve estar ouvindo algum som aí. Mas esse som só vai ser escutado pela live. Se você quiser escutar você mesmo, você tem que vir em placa de captura e colocar aqui em monitorar e enviar áudio. Você pode tanto escolher monitorar e enviar áudio, e colocando em monitorar e enviar áudio, esse áudio está indo para o áudio do sistema. Só que ele vai um pouco mais baixo. Então, esse método aqui, eu não aconselho você a usar. Eu aconselho você a usar aqui em apenas monitorar com saída muda. Aqui, não vai mudar nada nos controles de áudio. Só que você vai passar a ouvir o seu áudio. E o áudio que vai ser enviado pela live é o áudio que está aqui deste lado, no dispositivo placa de captura. Para que esse áudio seja ouvido na live, você adiciona ele em faixa 1. E para ele ser gravado, você vai adicionar ele na faixa 2 ou 3. Se você adicionou na faixa 2, ele vai gravar na mesma faixa do microfone, e ele vai gravar em uma faixa separado. Isso se você estiver configurado pelos meus vídeos, onde eu ensino a capturar o áudio em trilhas separadas. Agora que nós já adicionamos o vídeo, e também já testamos o som, vamos fazer algumas configurações na sua placa. Eu fiz alguns testes, e ela tem a nitidez no lugar certo, mas as cores não. Então vamos clicar com o botão direito, vira em filtros. Aqui em filtros de efeito, você vai clicar no sinal de mais, e vai colocar aqui correção de cor. Eu vou aumentar um pouco a tela da correção de cor. E nessa correção de cor vai ser algo bem simples. Nós vamos colocar 5 aqui no gama. Contraste, ela tem um bom contraste, então você não precisa adicionar contraste. E saturação, nós vamos colocar aqui 10 pontos de saturação. Dependendo do jogo, isso aqui pode estar um pouco mais saturado do que deveria. Então, dependendo do jogo, você coloca menos, você coloca 5. Mas pra mim, 10 pontos ficou ok. E em termos de configuração de vídeo, você só vai fazer isso. Lógico que isso aqui vai também muito de gosto, mas isso aqui é só uma correçãozinha que eu fiz aqui, na aparência do vídeo da placa. Fora isso, eu vou jogar agora um pouco pra vocês verem, como é a captura dela. Aqui eu estou botando um jogo que ele é 60 fps. Minha captura desse tutorial está em 30 fps, então vocês não vão conseguir notar tanto assim a fluidez do jogo. Mas como eu sei que vocês estão aqui porque confiam no meu trabalho, eu posso garantir que esse jogo roda a 60 e que o vídeo está capturando a 60. Se vocês quiserem ver ela realmente em ação, eu já fiz duas lives. Eu vou deixar o link aqui na tela dos meus canais de live de jogos. Se vocês quiserem acompanhar, vocês acessam lá, que a partir de hoje eu estou fazendo algumas lives justamente usando essa placa. Então, vocês podem ver que a qualidade da imagem é boa. Os detalhes são bons. Não dá lag, não dá travada. Já testei por dois ou três dias jogando e capturando e é bem tranquilo. Ela travou uma vez, mas foi culpa minha porque eu fui mexer no cabo lá e ela travou. Mas assim, em termos de uso, ela também não esquenta. Eu gostei muito da placa que eu recebi. Eu comprei uma Ezecap 261 e acabei recebendo a 321C. Gostei muito, boa placa. Eu paguei cerca de 500 reais nela. Não vou indicar vendedores porque eu não comprei um vendedor que me apoia. Eu apenas comprei um vendedor qualquer. Então, eu não vou me comprometer com um vendedor que eu não sei da procedência. Se ele estivesse me apoiando, eu ia procurar saber de procedência, eu ia verificar venda, eu ia fazer todo um trabalho para poder garantir que essa venda seria segura, o que não foi o caso desse. Esse eu comprei simplesmente pelo ser o mais barato e ter uma boa reputação. A compra foi feita no mercado livre e qualquer dúvida que vocês tenham, podem postar aqui nos comentários que eu vou responder. Se você gostou desse vídeo, não deixe de apoiar o canal, dê um like, compartilhe e se inscreva. Além disso, se você quiser ajudar ainda mais, torne-se um assinante do canal. Clique no botão Seja Membro. Nós temos plano de assinatura parte de 2,99. Cada plano tem uma vantagem para você receber dentro do canal, que pode ser até consultoria e consultoria para canal no YouTube. Se você curte o nosso canal, apoie e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho